É incrível como um lindo dia de sol Do nada pode se tornar um triste dia de chuva Porque uma nuvem passageira estava passando pelo local Mas, deixando a filosofia um pouco de lado Vamos voltar ao que aconteceu Quando eu decepcionei todo mundo Calma aí, Jennifer, já estou indo Ai, já estou pronto Estou bonito Certo, Jennifer, então já vamos descrever Porque, como você disse, está todo mundo esperando a gente Isso não vai dar certo Tá legal? Ah, não, tem muita gente Eu não vou lá, não Para com isso Você já não tinha feito um comunicado real Quando virou rei? Mais ou menos Mas também tinha menos gente Também só tinha os villagers Ainda não tinha os players Ah, tá legal Tá legal Caraca, o Bruno está esperando a gente lá também Tá bom, tá bom Vamos lá Tá, Bruno Como é que os guardas estão organizados? Os guardas estão organizados em cada uma coisa que vier assim lá Certo, então, tá legal Tô no Jennifer, vamos lá Certo, gente, vocês estão contando comigo? É, William, vai lá Você é 10, cara Tem certeza que eu te conteste Você é 35 É, pode ser Tá, eu também não entendi muito não Ai, nossa Tá legal Tá, vamos acabar logo com isso Olá, meus súditos Villages e players, né Todos habitantes de 35 sítios Bom, como muitos já sabem, né Hoje é o dia em que a vila foi inaugurada Não é o dia em que a vila lá foi Tipo, quando eu virei governante Mas é o dia em que a vila foi criada Ela foi fundada E, bom, hoje nós estamos comemorando Essa data especial O que foi, Bruno? Eu tô fazendo aqui o comunicado Não, William Um guarda me disse que está pra acontecer Uma invasão zumbi, um apocalipse Hã? Como assim? Como assim um apocalipse zumbi? Vai investigar isso melhor Calma aí, calma aí, pessoal Hã? Calma aí Pessoal, fiquem tranquilos Porque eu vou Decaralhar alguma coisa O que tá acontecendo aí, Bruno? Hã? Caraca Hã? Guardas em todos os seus postos Pessoal, está acontecendo Um apocalipse Sei lá, tem zumbis atacando a vila Guardas, fiquem a seus postos E vamos ao ataque Guardas em todos os seus postos Guardas em todos nós Estavam a sua corte Que dor de cabeça! Onde é que eu tô? Vocês viram de zumbi! Ah não! Ah não! Não, isso não tá acontecendo de novo! De novo não! Ai, ai, Bruno! Manu! Jennifer! Mary! Cadê vocês? Olha! Gente, calma aí! Calma aí gente, eu tô indo! Não se atreva a dar mais um passo! Hã? Reverso! Eu já devia saber que vocês estavam por trás disso! Esse tempo todo vocês já estavam bolando esse plano, não é verdade? Nós não estamos sozinhos, William! Nós trouxemos alguém pra nos ajudar com isso! Como assim? Hã? Ah, então nós finalmente nos encontramos, William! Ah, eu te conheço! Você não me conhece? Eu vou te fazer a sua família de ser o Blue Spirit da nova geração! Mas no reverso, você quer não explicar pro nosso cara o que ele foi que nós fizemos? Então, William, como você pode ver, esses nubis foram geneticamente modificados e aprimorados Parece que nós conseguimos, conseguíssemos fazer essa destruição! Olhem vós, William! Você responda que seu exército deveria contra o nosso! Você foi muito desmatado! Hã? O que é que vocês querem afinal de contas e quem é você? Diz logo! Cuidado exército! É uma coisa bem simples! Nós só precisamos que você ceda a coroa! Até parece! E por que eu faria isso? Por que eu não perguntar pros seus amigos? Hã? Gã? Eu? Gã? Eu? E anda logo, William! Ceda a coroa! Não, William! Vou lê pra ele! William, não! Eu? Eu? Não! Você não tem escolha! Não! William, seja curto! Não, William! Nós somos mais do que eu dar a coroa pra ele! Mas a gente vai fazer isso! Dá logo, William! Você não tem escolha! Não faça isso, William! Desculpe, pessoal! Não! Decepcionei vocês! Vé, William reverso! Você será o rei! Agora, meus súditos! Eu declaro que o William reverso será o novo rei de vocês! Muito bem! E, como você é o novo rei, a primeira coisa que eu decreto é que você, William Game 35, está banido desse reino e se você retornar, não será você que cumprirá as consequências, mas sim todos de quem você ama e da sua família. Então, retire-se daqui imediatamente! Tá bom! Então, Mestre Herobrine, o que devemos fazer agora? Finalmente, a minha vingança contra William foi cumprida! Ajo, e se verá-te como um rei! O que será dessa vila agora? O que será da minha vingança contra William